Hoje galera eu vou resumir a história de Homecoming, o curta-metragem de Como Treinar o Seu Dragão. Ou seja, quem ainda não assistiu pode entender toda a mensagem que esse curta passa pra nós. Eu sou o Lucas e espero que todos gostem desse formato de vídeo. Falando nisso, Homecoming se passa depois do terceiro filme da trilogia e conta um pouco da rotina do Solúcido Banguela depois deles terem se separado. Esse filme tem 21 minutos de duração, por isso ele é considerado um curta-metragem e só lançou dublado na plataforma Amazon Prime, que por sinal é pago e você precisa assinar pra assistir. Isso acabou dificultando as pessoas, porém o meu intuito hoje é apresentar pra vocês a história através de um simples vídeo. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Tudo começa com a apresentação de Nova Berk, a ilha em que eles passaram a morar depois de tudo que aconteceu na trilogia. Junto com isso, o Solúcido começa a explicar para o seu filho o que é o Snuggletog. Afinal, pra quem não sabe, Snuggletog é como se fosse o Natal nesse universo. O que importa é que nessa mesma cena, ele explica que já se fazem 10 anos desde a separação dos vikings e dos dragões. E mesmo assim, eles, no caso os vikings, continuam preparando um tipo de tigela com peixes como forma de homenagem para sempre lembrar de seus antigos companheiros. Seu filho então fica admirado com a explicação dele e compreende a ideia de que os dragões eram seres amigáveis. Porém, ao sair pela porta, o Solúcido leva literalmente uma pancada da sua filha, que em contraproposta odeia os dragões e preparou uma armadilha para capturar um deles, caso invadam sua casa. Na verdade, ela capturou o Solúcido, né? Mas, continuando, vimos que ela odeia os dragões porque encontrou o antigo livro do estoico e nele tá escrito tudo o que essas criaturas faziam. Aliás, após ela ter contato com esse livro, ela percebeu que os dragões atacavam as aldeias e passou a ter uma visão errada de como funcionavam as coisas. O Solúcido tenta aliviar a situação e explica pra ela que, na real, os dragões eram sim seres do bem e não faziam mal aos vikings. Tudo dá errado, até seu filho, que gostava dessas criaturas, passou a odiar eles também. O Solúcido então precisa fazer alguma coisa para provar que eles eram amigos e teve uma ideia genial. Como era véspera de Snogletog, ele decidiu fazer uma espécie de teatro contando como tudo aconteceu, mostrando o início da amizade dele com o Banguela para retratar aos seus filhos que os dragões eram fantásticos e não era preciso mais caçar nenhum deles. Nisso, ele pretende falar com o Bocão para ajudar nesse show e é também nessa cena em que é retratado a saudade que o Solúcido tem do seu antigo amigo. Agora, trocamos de personagem e o foco aqui é o Banguela e seu novo estilo de vida. Afinal, ele está morando no mundo escondido, junto com a Fúria da Luz e seus três filhotes. Nessa cena, é possível ver que, de fato, eles estão muito bem, mas o que chama a atenção é que o Banguela está rabiscando o chão. E após criar um desenho curioso, seus filhotes chegam e destroem tudo o que ele fez. Porém, novamente ele desenha e, na mesma hora, chega a Fúria da Luz, que, após analisar seus traços, percebe que o Banguela fez o Solúcido e ele, como se estivessem voando juntos. A princípio, ela não gosta muito e sai voando, mas um de seus filhotes aparenta ter gostado desse desenho. Agora, voltamos para Nova Berk, com algumas crianças jogando pedras na estátua do estoico. Do nada, aparece o Bocão e espanta eles e, logo depois, chega o Solúcio e a Astrid, mostrando para ele a ideia de trazer de volta o show de teatro no dia do Snuggle Talk. Desse modo, a Astrid dá a ideia deles criarem um novo roteiro, já que o antigo não fazia mais sentido e o Bocão começa a escrever uma nova história, contando agora como os Vikings ficaram amigos dos dragões. Lembrando que tudo isso para tentar mudar o pensamento dos filhos do Solúcio. O cenário troca novamente e voltamos ao mundo escondido, mas agora a cena destaca os filhotes do Banguela, principalmente a Dart, que planeja fugir de lá com os outros para explorar o mundo dos Vikings. Tudo isso após ela ver o desenho do Banguela, que despertou uma certa curiosidade. A cena troca para Nova Berk de novo, com o Bocão indo falar com o Solúcio, pois ele terminou de escrever o roteiro para o teatro. Ele se depara com o Solúcio vestindo uma fantasia de dragão e eles conversam por alguns minutos. O Solúcio diz que o objetivo dele é impressionar sua filha, enquanto o Bocão quer homenagear o estoico e diz que a roupa do Banguela cairia muito bem na peça e deixaria o show ainda mais legal. O Solúcio então volta para casa e novamente cai na armadilha dos seus filhos, que continuam com o pensamento errado sobre os dragões. A cena troca e aparece por alguns segundos o Banguela e a Fúria da Luz dormindo, quando em um piscar de olhos eles percebem que os filhotes desapareceram e ficam desesperados. Agora voltamos para Nova Berk, mostrando como está ficando os preparativos para o grande show. E o Solúcio não fica muito satisfeito com o rumo das coisas, já que o Cabeça Dura vai interpretar ele na peça e o roteiro não ficou como ele imaginou. Enquanto isso mostra rapidamente os filhotes voando até Nova Berk e ao mesmo tempo o ensaio continua e vimos que o Perna de Peixe vai fazer o papel do estoico. Mas o Bocão não gosta da atuação e decide que ele próprio vai interpretar seu amigo. Mas ele acaba se emocionando e finalmente os filhotes do Banguela chegam até a ilha e eles começam a caminhar rumo à aldeia, passando escondidos pela neve, até chegarem ao palco em que o show iria acontecer. Porém eles ficam na parte de baixo e se deparam com o Solúcio. Nesse momento a Dart relaciona o desenho com ele e percebe que o Solúcio era o companheiro do Banguela. Enfim os filhotes quase são descobertos, porém eles correm bem rápido e se escondem na parte de cima da aldeia. Lembrando que nesse exato momento faltam dois minutos para o evento começar. E é agora que o Banguela e a Fúria da Luz acham eles e ficam furiosos, afinal eles saíram sem avisar. Enquanto isso o show está quase iniciando e todos param para assistir. O grande festival de Snogletog começa e tudo aparenta estar sob controle. Cada um na sua função e o show tem potencial para dar certo. Os Vikings então ficam impressionados apesar do Solúcio não estar gostando de atuar. As coisas continuam e o Bocão se emociona mais uma vez e por incrível que pareça a barba dele se prende na cortina e começa a pegar fogo. A partir daí tudo dá errado e o teatro passa a sair fora do controle. Ninguém consegue apagar as chamas e em questão de segundos o palco começa a pegar fogo por inteiro e a estrutura desaba. Todos que estavam assistindo se assustam e o Solúcio não consegue mais comandar sua fantasia causando ainda mais confusão. Após perder o equilíbrio ele acaba caindo para trás e ao olhar o que está acontecendo o Banguela voa em direção ao Solúcio e consegue segurá-lo. Apesar dele achar que tinha sido salvo pelo Bocão. Sua roupa de metal não permitiu ele de ver o Banguela e até então o palco fica rodeado de fumaça. E o mais engraçado é que o show continua e o Bocão começa a falar algumas coisas e ninguém percebe que o próprio Banguela estava ali. O semblante dele impressiona os vikings e eles conseguem finalizar a peça. Todos que estavam assistindo o show ficam encantados, inclusive os filhotes com a fúria da luz. Podemos dizer que o Banguela literalmente salvou o dia e depois de realizar o toque no focinho ele sai pela parte de trás do palco, mas fica frente a frente com a filha do Solúcio. Ela se assusta, mas não faz nada e fica apenas olhando para o Banguela. Ele dá um sorriso e logo em seguida aparece a fúria da luz com os filhotes e todos saem voando dali. A Zephyr fica muito feliz e o teatro junto com essa experiência fez ela aceitar que os dragões não são perigosos. E quando estão voltando para casa, o Solúcio diz que tudo não foi como esperado, mas fica aliviado em saber que seus filhos agora adoram os dragões. Ou seja, querendo ou não, o evento foi muito bom, mesmo a chave sendo a aparição surpresa do Banguela. Enfim, eles conseguiram mudar o pensamento das crianças e o bocão conseguiu honrar o estoico. Todos retornam para casa e observam uma luz verde na sala. Aí a Astrid e o Solúcio percebem que aquela tigela com peixes estava vazia. Então eles correm para o lado de fora e quem estava lá? Isso mesmo, o Banguela, a fúria da luz e os filhotes voando para longe. O Solúcio fica muito feliz em ver que seu grande amigo voltou para visitá-lo e disse uma frase muito emocionante. Aqueles que amamos estão sempre perto de nós, quando os mantemos em nosso coração. Então a Astrid diz que era a vez deles de visitar os dragões e chegamos ao final do terceiro filme, quando eles vão até o mundo escondido e se reencontram com o Banguela, que é aquela cena que nós vimos no final. Bom gente, o curta acaba, afinal são apenas 21 minutos e espero que tenham gostado desse grande resumo. Quem não assistiu, eu tenho certeza de que ficou bem legal, porque eu escrevi esse roteiro com a ideia de manter o encanto que o curta passa para nós. Acho que ficou claro também que o homecoming se passa antes da cena final do terceiro filme, e a conexão entre eles foi muito bem explorada. Se você gostou desse formato de vídeo, por favor, eu peço para que deixe o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu vou ficando por aqui, lembrando que na descrição eu vou deixar o arroba do meu Instagram para quem quiser, junto com o link do meu Discord. Fiquem todos com Deus, eu desejo a vocês uma ótima semana e nós nos vemos na próxima. Tchau!